Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 88 mil lá no Tesouro IPCA+. Beleza? Lembrando que nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 88 mil no Tesouro IPCA+, para um ano, uma média mensal desse rendimento e também qual será a rentabilidade real sobre a inflação do caso do Tesouro IPCA dentro desse um ano. Beleza? Então, são três cálculos simples, rápidos e práticos que serão demonstrados nesse vídeo. Peço para você, uma agenda de troca vem aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode escrever a sua dúvida sobre o vídeo, sobre investimentos, aqui embaixo na descrição, nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês e bora até o computador agora mesmo para nós falar sobre quanto rende R$ 88 mil no Tesouro IPCA+. Lembrando que nós vamos utilizar como parâmetro Tesouro IPCA+, 2026 para esse cálculo. Ele tem o seu vencimento lá para 2026. Lembrando que se você for optar em investir em Tesouro IPCA+, ou Tesouro Prefixado, sempre é interessante você levar até o final do vencimento do seu investimento. Porque se você investir hoje a taxa de R$ 5,70 e daqui a três semanas tiver IPCA+, 6, meu investimento de R$ 1.000, por exemplo, estaria negativo. Agora, se eu investir a IPCA+, 5,70 e daqui a três semanas tiver R$ 5,50, meu investimento já vai estar positivo. Mas, se você tiver que sair antes do vencimento, poderá ter penalizações, tanto no seu investimento inicial como também na rentabilidade. Então, leve até o vencimento caso você deseja. Então, nós vamos usar aqui IPCA+, 5,70, está aqui e bora lá fazer a conta. Então, IPCA hoje utilizado 7% da inflação estimada para fechamento 2022. mais 5,70 ofertado, menos 0,20 da taxa administrativa de custódia da B3, dando 12,50% de rentabilidade ao ano. Peço desculpa aí pela tucida. Agora, bora fazer então a continha. Lembrando antes disso que a inflação do 7% pode oscilar dentro desse um ano. Então, poderá ter oscilações no rendimento também. Então, bora fazer a continha. 88 mil mais 12,50%, dando 99 mil. Menos investimento inicial, que são 88 mil. Sobrando 11 mil. Vamos tirar um M aqui, dando 11 mil reais. Esses 11 mil reais já é o meu lucro? Não. Por quê? Porque o Tesouro IPCA, assim como diversos outros investimentos, ele não é isento do imposto de renda. Então, sobre esses 11 mil, nós vamos ter que sim pagar uma alíquota de imposto de renda. E essa alíquota de imposto de renda, ela depende de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Então, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor será a alíquota de imposto cobrada. Então, no nosso caso, a simulação de um ano, 365 dias. Então, se encaixa na alíquota, mais de 360 dias e menos de 720 dias, essa alíquota cobrada aqui nesse caso, é 17,5%. Certo? Então, temos que contar 17%, vamos colocar aqui os 11 mil, menos 17,5%, dá 9.075. Então, 88 mil reais dentro de um ano, no Tesouro IPCA+, tende a render 9.075. Por que tende a render? Porque a inflação poderá oscilar dentro desse período e aí acaba mudando ou para mais ou para menos. Quanto isso dá em média mensal? Vou dividir por 12 para nós termos uma noção da média mensal. Mas, tem um detalhe bem importante que é o seguinte, né? A média mensal deu 756, ok. Mas lembre-se que se trata de um investimento a qual tem juros compostos. Juros compostos trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Então, no nosso caso, o primeiro mês rende sobre 88 mil. Já o décimo segundo mês rende sobre 98 mil reais. Então, lógico, quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Cada mês está crescendo mais rápido. Dá média 756. O primeiro mês vai dar ali uns 600 reais de média. E o décimo segundo mês vai dar uns 900, 950 de média, tá? Então, tem essa diferença aí nesse caso. E a média, a rentabilidade real, então, agora, do Tesouro IPCA+, é os 12,50 ofertados de hoje, menos a alíquota de imposto, que no nosso caso, 17,5, né? 17,5, menos a inflação do período, a mesma utilizada ali em cima, 7% da inflação, tendo 3,31% de rentabilidade real para o Tesouro IPCA+, aí, ok? Então, peço para você vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos. Lembrando que qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Um grande abraço e eu lhe vejo agora no próximo vídeo.